Quem quer vingar-se, encontrará a vingança do Senhor que pedirá severas contas dos seus pecados. Qual é o remédio? Perdoa ao próximo que te prejudicou. A pessoa te prejudicou. Se ela não tivesse te prejudicado, não precisava você perdoar. E quem mais nos prejudica, é quem mais está perto da gente. Olha, tem famílias que estão divididas por causa de dinheiro. Dinheiro, gente. Dinheiro é uma bênção e dinheiro é uma praga. Uma praga. Às vezes muita mágoa que ninguém consegue entender por que está acontecendo, por que tem essa mágoa na família. A própria família não entende direito. Por quê? O motivo de pano de fundo que todo mundo tem vergonha de falar, não quer contar, é dinheiro. Porque pediu dinheiro e não emprestou. Porque emprestou dinheiro e pediu de volta, deveria ter dado. Porque teve herança e a herança não foi repartida. É porque uns se beneficiaram da herança e outros não. Não houve acordo. Porque um, de repente, prosperou na vida, enriqueceu. E não carregou os outros juntos. Quantas pessoas dentro de casa estão ressentidas, rancorosas umas com as outras por causa de dinheiro. E as situações de injustiça que acontecem nos afetos. Falta de atenção, falta de amor, falta de carinho, falta de respeito. E as violências dentro de casa. As pancadas, os castigos exagerados, os abusos. Olha, quem está mais perto da gente tem mais chances de nos prejudicar. E como ninguém é de fé e ninguém é perfeito, a chance disso ter acontecido com você é grande demais. Mas você não ganha nada em reter isso para você. É que nem guardar veneno dentro do seu coração. E aí E aí Obrigado.